boa tarde pessoal hoje eu vim mostrar pra vocês aqui olha como é que está o desenvolvimento das artes aqui da minha um sejam esfacelatum olha ela está com as três hastes grandes e tem duas achas pequenininhas aqui olha só mostrar pra vocês essa pequenininha que ela apontou esses dias e essa outra que maiorzinha então ao todo ela está com cinco artes florais olha já está começando a soltar aqui olha essas ramificação aqui da onde que vai sair os botões quando ela flor e vai ficar maravilhosa eu dei uma improvisada aqui olha meu que já está quase no chão já porque acho dela é muito grande gente aí eu abaixei o que deu pra baixar e ela tá assim aí assim que ela florei eu vou estar mostrando pra vocês eu vou ver se eu consigo fazer um arranjo com essas hastes para ela ficar assim bem bonita colocar um arame fazer tipo um arco depois que ela florei porque acho que está enorme olha que linda então aí era só pra mostrar pra vocês mesmo tá atualizando pra vocês como é que está o desenvolvimento das hastes quando florei eu vou mostrar tá bom espero que vocês curtam e até a próxima pessoal tchau 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 tchau